PANORAMA Conexão Itajubá, Panorama FM, vem ao Observatório do Pico dos Dias, onde está acontecendo a inauguração do Observatório Astronômico Russo, construído pela Agência Espacial Russa Roscosmos. Nós vamos conversar agora com o diretor do Laboratório Nacional de Astrofísica, o Bruno Castilho, sobre a importância desse acontecimento para a astronomia brasileira. Bom dia aos ouvintes da rádio, bom dia Otávio. Nós vamos ter acesso a um novo telescópio, 100% dos dados desse telescópio vão estar disponíveis para a comunidade científica brasileira fazer pesquisas, e principalmente sem nenhum custo. A Agência Espacial Russa custeou todo o projeto, o Brasil está entrando com a logística, com a localização, e nós vamos fazer essa cooperação que vai tratar tanto de astronomia quanto de espaço. Esse telescópio vai fazer um mapa detalhado do lixo espacial que põe em perigo os satélites que estão operando em órbita da Terra e as naves tripuladas. E esse mapa vai ajudar não só a Rússia e nem só o Brasil, mas a qualquer país que tenha um programa espacial. Portanto, é um projeto muito importante entre o Brasil e o Rússia, visto a presença do alto nível das autoridades aqui hoje, o presidente da Agência Espacial Russa, o presidente da Agência Espacial Brasileira, o secretário do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, e autoridades locais aqui, mostrando que não é só esse telescópio que está envolvido. Esse é um primeiro projeto entre o Brasil e o Rússia que está sendo feito aqui na nossa região, e que abre a porta para muitos outros projetos que podem vir na área de tecnologia. Essa questão que eu queria tratar com você rapidamente, Bruno, isso implica então numa nova era de troca de informações de tecnologia entre os dois países? Qualquer começo de relação, seja diplomática ou científica, precisa de um início que é sempre mais difícil. Você precisa quebrar as barreiras diplomáticas, barreiras jurídicas e até a barreira da língua também. Mas isso a gente já fez. O acordo foi assinado, o telescópio está operacional e a gente viu que é possível. Daqui para frente, outras universidades, institutos de pesquisa que quiserem fazer acordo com a Rússia, o caminho já está trilhado e está muito mais fácil. Bruno, muito obrigado. Parabéns. Realmente foi um evento maravilhoso. Muitas autoridades de grande, alto escalão presentes. E sai tudo certo. Para encerrar, a partir já desta quarta-feira, esse telescópio já está em atividade a serviço do mapeamento de detritos espaciais e a serviço da astronomia brasileira também? A equipe russa que está aqui hoje vai treinar a equipe brasileira que vai operar o telescópio e ainda esse mês ele já vai estar operacional. Perfeito. Bruno, muito obrigado e parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Estamos aqui sempre com novidades e coisas da ciência brasileira. É isso aí. Conversei aqui com o Bruno Castilho, diretor do Laboratório Nacional de Astrofísica, nesse evento importantíssimo, histórico para a astronomia brasileira, que é a inauguração do Observatório Russo, Astronômico Russo, da Roscosmos, aqui no Pico dos Dias, em Brasópolis.